Stephanie Toso, da Climatempo, tá com a gente, vai falar da previsão pra essa semana aqui em São Paulo, hoje com sol aparecendo, mas com temperaturas ainda baixas, né, Stephanie? Bom dia. Bom dia pra você, Sheila, pra Carla, pro Megali, pra todos. Olha, esse sol de geladeira, pelo menos nesse comecinho de semana, então a gente continua com o vento frio aqui de sudeste, tá soprando contra a costa do estado de São Paulo, não vai favorecer muita variação na temperatura. Então a gente tem essas aberturas de sol, depois vai ficando mais nublado, hoje máxima aqui pra cidade de São Paulo só de 19 graus, mas não tem chuva. Agora, grande parte do estado segue ainda com esse destaque pro tempo firme, só que temperatura amena também no litoral. Então a gente teve um fim de semana já com bastante nuvem, com sol, hoje não vai ser muito diferente. Pro litoral tem uma condição de chuva fraca até o finzinho da manhã, só que não dura muito, perde essa intensidade, só que máxima que não vai passar de 24 graus. Agora, pelo interior aqui do estado, ainda esquenta, então hoje região de Presidente Prudente, Ribeirão, ainda com máxima chegando a 27 graus. E destaque pra baixa umidade do ar. A gente vai seguir ao longo dessa semana com grande amplitude térmica, então madrugadas e manhãs bem geladas, isso por causa dessa infiltração marítima, só que tardes cada vez mais quentinhas. Os dias mais frios pra capital, entre hoje segunda e amanhã terça. Agora quarta, quinta e sexta já com temperaturas que se aproximam de 25, 26 graus. Então até o final dessa semana a temperatura máxima que sobe ainda mais aqui na cidade de São Paulo. Por enquanto, sem expectativa de chuva até o final de semana. Tá bom. Stephanie, já já no Bandirinho São Paulo, ali pelas 10 para as 10 da manhã, a gente fala mais sobre a previsão, responde perguntas dos nossos ouvintes, enfim, fala mais detalhadamente. Um beijo pra você, até lá. Um beijo, até lá.